O Senhor Deus me ensina o que devo dizer a fim de animar os que estão cansados. Isaías, capítulo 50, versículo 4. Começa hoje a Semana Santa. É a semana em que acompanhamos a caminhada de Jesus até a cruz do Calvário. Para muitas pessoas, é uma semana qualquer, sem significado para suas vidas. Para outros, é uma semana meramente contemplativa. Na verdade, porém, a Semana Santa, além das imagens, contém uma boa palavra alcançada. Por meio da profecia de Isaías, o Salvador já tinha anunciado O Senhor Deus me ensina o que devo dizer a fim de animar os que estão cansados. Durante o seu ministério, Jesus proferiu muitas palavras ao cansado. Ele disse, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas E eu lhes darei descanso. E afirmou, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Tudo isso foi dito para você. Talvez você esteja cansado da vida. Cansado de dificuldades, de problemas em família. Cansado de intrigas e rejeições. Cansado de erros cometidos que lhe causaram muitos dissabores na vida. Jesus não descansou. E não descansou por nossa causa. Sim, por você. Jesus não descansou enquanto não sentiu os pregos em suas mãos e pés no alto da cruz. Jesus somente descansou após proferir as palavras Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está tudo terminado. Esta é uma boa palavra para você e para mim. Cansados, mas esperançosos por dias melhores. A morte de Jesus na cruz, na sexta-feira santa e a sua ressurreição no domingo de Páscoa abrem para nós uma nova perspectiva e esperança. Esperança de forças renovadas nesta vida pela fé em Jesus Cristo e a certeza de uma vida eterna sem motivos para cansaços. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela tua boa palavra anunciada aos cansados. Dá-nos corações humildes e consolados ao acompanharmos os passos de Jesus nesta Semana Santa. Amém.